Dia dos Pais. As vendas do comércio cresceram quase 7% em todo o país na comparação com o desempenho da data no ano passado. Na cidade de São Paulo, a aceleração foi ainda maior. As vendas realizadas entre os dias 2 e 8 de agosto, período referente ao Dia dos Pais deste ano, apresentaram um crescimento de 6,9% em todo o país em relação ao mesmo período de 2009. De acordo com o levantamento da Serasa Experian, só as vendas de última hora, realizadas de 6 a 8 de agosto, tiveram acréscimos de 7,7% em comparação com o ano passado. Já a Associação Comercial de São Paulo mostra que o movimento na capital paulista na semana do Dia dos Pais teve um ritmo de alta mais intenso. As consultas recebidas pela entidade para vendas com cheque à vista ou pré-datado aumentaram de 11,9% em relação a 2009. Nos negócios a prazo, o crescimento foi de 7,4%.